Uma cerveja com o M na mão E um cigarro com acesso Tomando uma dose de solidão Sem ela eu peço a rei Uma cerveja com o M na mão E um cigarro com acesso Tomando uma dose de solidão Sem ela eu peço a rei Dói, 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 dói Viver sofrendo a paixona me destrói Dói, 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 dói Saber que ela me trocou por outro boy Hoje vou dormir no bar Se vou beber eu vou chorar Afogar os meus problemas Caçou me traz uma garrafa Daquele jeito gelado Desce aí uma boêmia Hoje vou dormir no bar Se vou beber eu vou chorar Ela de mim não teve dó Pra resolver meu problema E se não tiver boêmia Desce aí uma escola Dói, 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 dói Viver sofrendo a paixona me destrói Dói, 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 dói Saber que ela me trocou por outro boy Hoje vou dormir no bar Vou beber eu vou chorar Afogar os meus problemas Caçou me traz uma garrafa Daquele jeito gelada Desce aí uma boêmia Hoje vou dormir no bar Vou beber eu vou chorar Ela de mim não teve dó Pra resolver meu problema E se não tiver boêmia Desce aí uma escola Tentamos o mesmo pé Mas não deu certo Separamos E parece que a gente tá mais perto Não tem briga nem cobrança A saudade agora é nossa aliança Vai entender Aquele amor que era De semana em semana Agora é todo dia Reversando cama Tá melhor que antes Minha ex virou Minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou Minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou Minha amante Tá melhor que antes Minha ex virou Minha amante Não tem briga nem cobrança, a saudade agora é nossa aliança Vai entender aquele amor que era de semana em semana Agora é todo dia revezando cama Tá melhor que antes, minha ex virou minha amante Tá melhor que antes, minha ex virou minha amante E essa é mais uma minha inédita pra vocês Ô Cachaça Vizera Amigo, foi muito bom te encontrar Tô precisando conversar Falar a dor que estou sentindo Amigo, a mulher que eu amo me deixou Ela desconfiou que eu tinha outro amor E acabou descobrindo que eu tava traído Ela descobriu que eu tinha uma namorada Que eu também tinha uma peguete na parada Pra acabar com a minha sorte soube da picante E pra acabar de vez comigo soube da manche Amigo, será que um dia ela vai perdoar? Vai me entender e vai aceitar Que a minha intenção não foi pra magoar Amigo, me dá um conselho Diz o que fazer Coração vagabundo não sabe entender Mas ainda tem uma coisa pra você saber Eu amo essa mulher e as outras não quero perder E pra cantar comigo Pra acabar com a minha sorte soube da picante E pra acabar com a minha sorte E pra acabar com a minha sorte Eu amo essa mulher e as outras não quero perder Eu amo essa mulher e as outras não quero perder Quero perder Basta pra lá com o dos sapatos ...perder Basta pra lá com o dos sapatos Top Feet meu parceiro Bonfi Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai voltar E vai tentar até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E meu sobrenome for seu Chama aí! Puxa em 10 Puxa em 10 Puxa em 10 Puxa em 10 Se arde sua marca em destaque Meu parceiro Arilson Chicanei Você vai voltar e ir voltar E vai tentar até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E meu sobrenome for seu Eu só descanso quando a gente casar A gente Brasil Esporte Meu parceiro Gabriel Alô meu parceiro Mateusinho Locadora Tomo junto em missionário Leonel Lúcio O parão da sofrência Eu sei que você nem gosta de tocar no nome dessa pessoa Mas deixa eu te explicar Mas é que eu quero fazer tudo certo Não te machucar à toa Não pode confiar em ninguém melhor que ele Pra saber principalmente o que eu devo fazer Eu vou botar minha cara tapa Mesmo que você não queira eu vou fazer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar pra eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar pra eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer Por ter perdido você Ninguém melhor que ele Pra saber Eu sei principalmente o que eu devo fazer Eu vou botar minha cara tapa Mesmo que você não queira eu vou fazer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar pra eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer Uma entrevista com seu ex Quero saber o que ele fez Quero saber o que ele fez De errado pra te perder Anotar pra eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer Por ter perdido você Aquele alô meu parceiro batista E a turma é empresário moral Chama! Chama! Renan Lúcio O varão da sufrência Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como acho que queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi a volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi a volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Rodou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi a volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Voltou Leonão Lúcio Jogado no meio frio Tá osso sem você Tá osso no calor Faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de conchinha Sem meu PT Meu Deus Ave Maria É vale, noite e dia É muita covardia Se eu te ligar Se eu te ligar Se eu não atender Cê tá pedindo Eu morrer Amorego Amorego Se você voltar Eu saio do boteco Amorego 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 Tô com saudade Desse nosso Nheco 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 Tô com saudade Do nosso Nheco 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 Tô com saudade Do nosso Nheco Nheco Jota Rocha Paredão Carrapicho Paredão Toda a galera Subaú Uma Bahia É nóis Tá osso sem você Tá osso Tô que nem cachorro Louco Apandonado Jogado no meio fio Tá osso Sem você Tá osso No calor Faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de conchinha Sem meu bebê Por Deus Ave Maria É paz de noite e dia É muita covardia Se eu te ligar Se eu não atender Cê tá pedindo Eu morrer Amorego Amorego Se você voltar Eu saio do boteco Amorego Amorego Tô com saudade do nosso 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 Nando Itelli, o design dos artistas Foco meu filho, foco Venha Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o toque que não traz Não adianta pôr graveto na fogueira E não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você corre pra sala E nem se importa mais Santeiro que eu sim Poucos metros quadrados Virou um labirinto Estúdio Puxa M10 Com qualidade e humildade é nóis, parceiro Vou ser sincero com você Eu acho que pra mim já deu Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você corre pra sala Você corre pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Eu suspiro um labirinto Eu suspiro um labirinto Eu suspiro um labirinto